Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções descalçam os meus pés Me roubando em meio a cordeis Me enlaçam em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu ser do Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue E curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu ser do Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue E curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Ah, é difícil não ter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso usar tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor, vem restaurar-me Preciso usar tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor, vem me restaurar-me Preciso usar tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor, vem me restaurar-me Agora, meu Senhor, vem me restaurar-me Vem me... Vem me restaurar-me Vem me restaurar-me